Observando a velocidade com que os carros andam, não posso esquecer das minhas aulas de física já no colegial, no científico, naquela época. Quando a gente aprendeu que a energia de um corpo em movimento é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. E diretamente proporcional à sua massa. Hoje vendo o noticiário da boate Kiss, eu vi lá que o prefeito foi indiciado pela tragédia da boate. Pelo mau desempenho, desempenho até desonesto de pessoas que nomeou. Isso é fantástico. Se isso for levado a sério, com certeza teremos uma revolução administrativa, técnica no Brasil. Porque é muito confortável para prefeitos, governadores, para o presidente da república. Colocarem seus subordinados na linha de fogo e ficarem distantes depois do sofrimento que vieram a passar para cumprir ordens que deram. É o caso agora aqui da Senepar, cujos diretores e conselheiros, sei lá, estão levando um possível processo por não atendimento a orientações que o próprio Ministério Público tinha cobrado. Então, quando eu falei de cara da velocidade, eu estava pensando no transporte coletivo urbano de Curitiba. Que, gradativamente, por causa do efeito da importância dada pelos prefeitos de baixa tarifa, foram aumentando de velocidade. Exigindo-se velocidade comercial até maior, como aconteceu no último edital para o transporte coletivo urbano de Curitiba. Se eu não estou errando, os termos do edital impunham que a velocidade comercial deveria ser 20% maior dentro de um ou dois anos. Que é uma estupidez, né? Ainda mais, lembrando que na canaleta, os ônibus podem chegar a 60 km por hora. Aí, a velocidade relativa é 120 km, a velocidade de aproximação. Então, imaginem a energia, né? O impacto. Quer dizer, de dois veículos lotados a 60 km por hora, batendo frente a frente. com 300 pessoas, cada um, carregando cada um 300 pessoas. Então, o que a gente não quer é depois que o pessoal venha para a televisão, para o rádio, dizer que não sabia. Não importa se o cara é prefeito, médico, advogado, arquiteto. Quer dizer, nós somos engenheiros. Aí, nem precisa ser engenheiro para isso. Basta ter feito o segundo grau completo e ter aprendido as aulas de física. Com isso, nós poderemos ter conclusões óbvias de que o sistema de Curitiba já ultrapassou o seu limite operacional. e que precisa de uma mudança radical de critérios da cidade. Critérios de planejamento, operação, manutenção. Para que a cidade volte a oferecer tranquilidade, segurança. Principalmente as pessoas mais humildes, aos velhinhos, que usam também, que usam o transporte coletivo urbano. Que é o pessoal aí de meia idade, que tem um certo padrão de vida, anda com automóvel. Isso foi um pouquinho mais rico, vai até de motorista. Agora, quem está daí para baixo, depende muito do transporte coletivo. Há muitos modelos, como ampliar drasticamente a quilometragem de calçadões no centro de Curitiba e dos bairros. De uma certa maneira, forçar a utilização de bicicletas, pedestres e o ato de caminhar. Mas, para isso, a cidade tem que ser completamente replanejada. Porque, com especulação imobiliária, principalmente os usuários do transporte coletivo, vão morando cada vez mais longe de Curitiba. Ou do centro de Curitiba, pelo menos. Querer que esse pessoal more no centro da cidade é utopia. A menos que famílias inteiras se contentem em morar em pardieiros, verticais. Esse é um momento em que muitas discussões estão amadurecendo. Estão começando a convergir para algumas avaliações. E uma delas é, no caso do transporte coletivo urbano, que o sistema ultrapassou seu limite operacional. E a Boa Nova, que é ver lá em Santa Maria, que o Ministério Público, lá os delegados, não sei quem que fez o inquérito, indiciou o prefeito. Isso é fantástico. Esse precedente, ele poderá ser a chave mestra que vai abrir a porta para a boa governança. E aqui ficou muito fácil, no Brasil, o pessoal fazer barbaridades. Nas estatais, principalmente, nós vimos e temos pessoas, às vezes, sem nenhuma estrutura técnica administrativa para comandar os serviços, que são a atribuição da presidência, do comando dessas estatais. Se alguém nomeou, é corresponsável. Ah, tem acordos políticos, tudo bem, mas aí o partido político tem que identificar pessoas competentes. E o que não elimina a responsabilidade do prefeito, do governador, ou mesmo da presidência da república. O Brasil precisa ter uma administração técnica adequada para a gente não ficar vendo todo dia reportagens. Ouvimos ontem do Porto de Santos, a catástrofe lá em Petrópolis, o problema da Santa Maria, o hospital aqui de evangélico. Quer dizer, não é só o mordomo, não é só o sargento que é culpado. Tem muita gente para cima que precisa se explicar, e pagar-se juridicamente, preso, pagar a multa, não sei como. Então, de alguma forma, a justiça precisa ser feita. E ela acontecendo, ela inibe atos futuros de responsabilidade. Afinal, uma das grandes, vamos dizer assim, uma das razões da existência de um sistema penitenciário, poder judiciário, policial, etc., é inibir atos antissociais, as situações criminosas. O indivíduo pode até dizer, não, mas por que só eu? É justamente para servir de exemplo, né? E a justiça cumprindo suas obrigações, os delegados, o Ministério Público, etc., O Brasil, em poucos anos, poderá mudar radicalmente a qualidade do seu gerenciamento técnico. Porque do jeito que está, não dá. Pastor, o que nós vamos fazer hoje? Qual o assunto de hoje? Hoje, nós temos um culto especial na 2ª Igreja Presbiteriana Renovada de Colombo, cujo titular é o pastor Sandro, porque neste culto especial, nós firmamos uma parceria entre a Liga da Defesa Nacional e a 2ª Igreja Presbiteriana Renovada de Colombo, para o retorno da Guarda Mirim Formiguinha da Vila Zumbi. Pois é, a Formiguinha da Vila Zumbi tem uma história bonita, né, pastor? O senhor chegou a ter centenas de crianças ali, né? Chegamos a recrutar 220 crianças, 210 crianças. Mas... Companheiro Joel, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos aqui numa caravana de membros da Liga da Defesa Nacional, liderados pelo coronel José Evane Dutra, nosso presidente, e seguiremos a seguir para a Vila Zumbi, onde será feito o lançamento do projeto Formiguinhas da Vila Zumbi, uma atividade social que visa a reinserção social e a disseminação da cultura da paz, do civismo, da formação de caráter e da cidadania de crianças daquela região. Ou seja, o Formiguinha vai ser recriado agora? É, o projeto já aconteceu alguns anos atrás e ele está sendo reestruturado e reiniciado com um novo formato, que certamente será um formato exitoso. Valeu, obrigado, companheiro Joel. Amém. Aí, companheiro Joel, quais são os questionamentos ao coronel Sanderson? Nós estamos do lado aqui do coronel Sanderson, uma figura eminente aqui da nossa sociedade de Curitibana e também é pastor evangélico da Primeira Igreja Batista. Ele faz parte também da Liga da Defesa Nacional e está aqui prestigiando o lançamento do projeto Formiguinhas da Vila Zumbi, que acontecerá daqui a pouco na Igreja Presbiteriana do local lá. Coronel, por favor, suas palavras. É um prazer receber o convite do meu querido irmão, coronel José Ivone Lutra, nosso presidente da Liga, e junto com os demais pastores, patriotas, a gente somar nossos esforços em favor de uma criança, que dirá então de uma comunidade. E levar o amor, levar a palavra de fé, levar a palavra de esperança com atitudes. Eu creio que a atitude é o que faz toda a diferença numa sociedade e que a atitude de todos nós, junto à comunidade, realmente traga um ganho para todos nós. Que Deus abençoe. E num lugar que precisa do trabalho de todos, né? Todos os lugares precisam. Todo ser humano precisa ter aquela palavra de fé, de esperança, de amor. Nós não podemos ser seletivos. Mas nós temos que ir onde Deus vai nos propiciando a comissão. E hoje, nos é propiciado, estamos aqui na Vila Zumbi, local onde nós decretamos e declaramos a fé em Cristo. Mas por que a opção pela Vila Zumbi? Porque já era um trabalho que o Coronel Dutra fazia com as formiguinhas. E é um trabalho de muita envergadura e com a enfermidade que ele teve, até ele se recuperar, até ele ganhar novamente essa condição, não houve quem pudesse dar essa continuidade. Mas agora os pastores estão se somando, companheiros que vieram para a Liga, patriotas queridos, e está possível reacender essa chama para esse povo. Muito bem. Parabéns. Obrigado, Coronel. Obrigado. I, não I, não I, não I, não I, can't. I, não I, can't. 'd, né. Obrigado. Obrigado. O pregador da tarde. O qual tem a responsável. Diz uma palavra de Deus para nós. E ela está na sequência. A esta reunião. Amém? Como você está mesmo. Só feche seus olhos. Por um instante. E vamos orar. Grandioso Deus. Pai. Muito obrigado. Senhor Deus. Por esta tarde maravilhosa. Nós te agradecemos. A Ti. Que é digno. De toda honra. De toda glória. Nós pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Pai. Que desde já. Pai. A bênção do Senhor. Pai. Esteja sobre este lugar. Esteja sobre cada um de nós. Pai. Aqui presente. Nesta tarde. Pai. E quero te pedir. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor. Que ele estará abençoando. Pai. Este projeto. Pai. Que continuará. Pai. A trabalhar neste local. Pai. Que hoje. Pai. O Senhor. Nos conscritou. Pai. Que abríssemos a porta. Pai. Para este projeto. Pai. Que em nome do Senhor Jesus. Pai. A sua bênção. Pai. Esteja neste local. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Vamos dar uma de palmas para o Senhor Jesus. Está bem. Estou ficando aqui. O pastor. Dutra. Pastor Dutra. Que vai lhe dar continuidade. Com a palavra. Para quem não me conhece. Todo mundo já conhece. Praticamente. O pastor Sandro. Aqui da segunda igreja presa. Esteja renovada. Em nome do Senhor Jesus. Que eu agradecer. Para este cada um de vocês. E que Deus abençoe a todos. Amém. Louvado seja. Nosso Senhor Jesus Cristo Com gentileza Cumprimente o irmão Ou a irmã Seu lado Dizendo Jesus está aqui Neste mundo Jesus está aqui Jesus está aqui Jesus está aqui Amados irmãos Antes de iniciar A minha pregação Eu desejo destacar A presença Das Importantes pessoas Que estão aqui Nesta parte conosco Primeiramente eu destaco A presença do Coronel Sambres Vice-presidente Na Liga da Defesa Nacional No Paraná Pastor da primeira Igreja Batista de Curitiba Destaco também A presença do Pastor Doutor Ortiz Da igreja A igreja é um donário Com acompanhado de sua esposa A igreja é um donário Com acompanhado de sua esposa Delegado da Polícia Federal E membro da Liga da Defesa Nacional Doutor Joel Lobo Secretário da Liga da Defesa Nacional Empresário Acessor 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 Conselheiro Destaco também A presença do Pastor José Lopes Aplausos 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 A igreja Brasil Para Cristo Acompanhado de sua esposa Aplausos 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 A 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 Aplausos do Laios Club Curitiba Mateus. Irmãos, todas as minhas pregações são envolvidas por um tema mídico. E ao buscar o meu arquivo para ministrar esta pregação de hoje, não vacilei em resgatar, para este culto especial, aqui na Segunda Igreja Presbiteriana de Novada de Colombo, o tema, o arroz de Deus. Nada, nada, queridos, acontece por acaso, pois exatamente hoje, dia 23 de março de 2013, nas proximidades da Páscoa, nós encontramos em João 13, versículo 1, o seguinte, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tem clamado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus nos amará também até o fim, abençoando neste dia a volta da Guarda Mirim, formidinha da Vila Zumbi, escola profissionalizante. Jesus, neste dia, estará nos atraindo, estará nos atraindo, sem sombra de dúvida, pois encontramos em Jeremias, capítulo 31, versículo 3, o seguinte, De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, Com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade, te atraindo. Por isso, neste momento, Deus nos atrai para esta obra de valor incalculado. Nada mais expressivo para nós, membros da Liga da Defesa Nacional do Paraná, e a segunda igreja, segunda igreja presbiteriana, renovada, de Colombo, parceira neste evento, em que somos encontrados, pelo amor de Deus. Pois encontramos também, em Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas, Deus prova, o seu próprio amor, para conosco, pelo fato de ter Cristo, morrido por nós, sendo nós, ainda pecadores. Jesus nos amará, hoje, amanhã e sempre. O nosso, eterno, testemunho de amor, é o nosso, único e suficiente Salvador, Jesus nos amará. pois nós encontramos também, no livro, do Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, o seguinte, é da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o superando dos reis da terra. Aquele que nos ama, e pelo seu sangue, nos libertou, dos nossos pecados. Amados irmãos, estamos aqui reunidos, na Vila Zumbi, para, em nome de Jesus, resgatar, um projeto, que não morreu, um projeto, que não morreu, e sim, foi interrompido, e hoje surge, exatamente, protegido por este tema, o amor de Deus, envolvendo, amigos, da Vila Zumbi, e membros, da Liga da Defesa Nacional. Aqui estamos, neste local, nesta igreja, e amparado, pelo amor de Deus, e pela predisposição, de fazer o bem, que é desenvolvido, pela Liga da Defesa Nacional, do Brasil. Irmãos, há quase, sete anos, no Açado, através, do meu, ministério, pastoral, tive a ideia, de criar, uma obra, assistencial, e fui, iluminado, por Deus, para criar, a guarda, formiguinhas da Vila Zumbi, escola profissionalizada. Aqui, na Vila Zumbi, nós registramos, um grande sucesso, recebendo, o apoio, geral, da comunidade, das igrejas, da prefeitura, de Colômbia, das indústrias, e do comércio, recebendo, sem nada, apagado, a permissão, para utilizar, um grande galpão, para montar, as oficinas, e desenvolver, o projeto, das formiguinhas. Inicialmente, foram recrutadas, duzentas e dez crianças, mas, me permitam, um destaque, especial. O maior apoio, que eu recebi, durante, a realização, das formiguinhas, foi, do pastor, exéguero, pastor, titular, da segunda igreja, presbiteriana, renovada, de Colômbia. Neste prédio, aqui, o pastor, Ezequiel, iniciou, a construção, de todo, esse prédio, com suas próprias mãos, com seus próprios recursos, mas, ele, conseguiu, comprar, esse prédio, levantar, esse prédio, um grande, dificuldade, mas, não tem dúvida, amparável, e, protegido, pela, mão de Deus. Irmãos, eu, não me queixo, de Deus, ele, sabe, o que faz, e, nunca é, quando, tudo, parecia, muito bem, eu, adoeci, muito, sério, e, o pior, pastor, Ezequiel, é o louco, nesse momento, nada a fazer se não encerrar a sua comunidade tive que encerrar a realização desse projeto mas com o amor de Deus e com o poder de Deus eu desafio nem tudo está perdido presbítero na época hoje o pastor santo deu continuidade a obra do pastor Ezequiel que aqui nós vivemos e ainda tem muita coisa que com a graça de Deus o seu poder e a sua liderança pastor santo irá construir santo com o seu irmão César na época também o pastor Ezequiel era um diálogo aqui na igreja os dois colaboradores atuantes da guarda-mirim do domingo da Vila do Rio os dois vás telefonaram para mim esperando o desejo do retorno da vida tenho ou não tenho a vida paralelamente o diretório regional da liga da defesa nacional vem já alguns anos procurando realizar uma campanha patriótica permanente e foi aqui que a luz e o amor de Deus numa verdadeira força de união em favor do bem que a liga por unanimidade aceitou apadrinar a guarda-mirim a guarda-mirim com a parceria da segunda igreja presbiteriana renovada nem tudo está perdido digam comigo aleluia aleluia o secretário da liga da defesa nacional doutor joel loma que é presente assessor empresarial já está elaborando um projeto onde inicialmente nós vamos envolver nesse começo de reatividade somente 20 crianças 10 meninas e 10 meninas na faixa etária de 4 ou melhor de 8 a 14 muito bem e vamos aqui mesmo no recinto da igreja não poderia ser maior do que isto montar dentro desse projeto somente 4 oficinas uma oficina somente para as meninas será a oficina de mijoteiro e uma oficina somente para os meninos auxiliar auxiliar de mecânico e de autóquia uma oficina comum a todos meninas e meninos que é a oficina de informática meninos e meninos e a quarta oficina também comum aos meninos e às meninas que será de artesanal somente com essas quatro somente essas quatro é o suficiente para nós nos dedicarmos e procurar fazer a diferença dessas vinte o exército vai nos poder sermos uniformes uniformes usadas e a irmã esposa do Cleide onde está a Dona Cleide a Dona Cleide esposa do pastor santo já está contatando com cuchureiras da Vila Zumbi que vão reportar esses uniformes para uniformizar as crianças por isso nós vamos com maior facilidade muito obrigado a Dona Cleide nós vamos uniformizar as crianças já já aviso as crianças que esse uniforme não é da folia é a igreja quando ela crescer ela vai passar uma folia que é menor quando crescer eles recebem também um novo uniforme então agora vamos uniformizar todos vão ficar um título de soldado eles como só o que é e vamos com estas crianças abrir o Espírito de 770 como já fizemos no passado com a guarda de mim com a de Deus abrir o Espírito de 770 irmãos assim nós estamos aqui hoje protegidos por sermos amigos de Jesus eu sou amigo de Jesus você é amigo de Jesus nós somos amigos de Jesus e assim sendo nós encontramos em João capítulo 15 versículo 13 o seguinte ninguém tem maior amor do que ele de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos foi assim que Deus procedeu nós somos amigos dele protegidos por ele e certamente ele nos protegerá de hoje em diante para que possamos realizar este retorno que sem dúvida será de total benefício para a nossa comunidade na vida de Deus antes de nós passarmos a palavra é o nosso pastor santo para projetar um pequeno slide o pastor santo resgatou do passado mostrando alguma coisa das furbentinhas daquele tempo são decorridos quase mais de sete anos nem tudo está dentro mas não podemos desprezar esta oportunidade para parabenizar dois patriotas nossos neste momento estão aqui formando fileira do nosso e crente na realização deste objetivo nós queremos destacar atividade de vinte e dois anos de atividade na polícia militar e federal do nosso patriota e também aniversário hoje do patriota doutor João uma salva de palmas irmãos nós vamos nós vamos assistir o resgate deste vídeo e em seguida o pastor santo assume o seu público e com certeza nos convidará para um suco suco frutas com biscoitos finos quando eu convido alguém para consumir biscoitos finos não pense que são biscoitos caros são biscoitos fininhos o pastor vai nos oferecer suco com biscoitos finos ok pois então vamos vamos resolver o resgate do pastor tem a mão de Deus Obrigada. Vou te ligar, tu és real. Vou recrear totalmente. Me tenta aqui abrir os olhos no meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar. E sacrificar aquilo que me custar. Tu me inclinarás dos teus ouvidos ao meu corpo. Mais vale um dia, no centro do teu querer. Que toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheira e a missão. Vou te ligar, tu és real. Vou te ligar, tu és real. Me tenta aqui abrir os olhos no meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar. Me sacrificar aquilo que me custar. Tu me inclinarás dos teus ouvidos ao meu corpo. Mais vale um dia, no centro do teu querer. Que toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheira e minha herança. Poder salvo. Aplausos 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 E o filho O filho do pastor Santo Que está operando A voz do menino Eu tenho um pessoal que se colaborou Que trabalhou com esse projeto Aquele tempo Há 5 anos atrás Foi exemplar E o desmentido Vamos conservar Vamos conservar o desmentido O senhor veio aqui com um desenhista E acendeu o nome de Jesus Para fazer esse desmentido Ali trata-se de uma formiguinha Estilizada Como armada Que é uma pá Que é o símbolo do trabalho Uma formiguinha Foi isso Desenhar formiguinha É uma parada Mas o desenho da formiguinha Ela quer retratar mesmo O trabalho da formiguinha Porque para trabalhar como uma formiga O trabalho da formiga é admirável Pelo peso O tamanho dela O peso dela O que ela carrega O que ela trabalha Esse é o significado Desse trabalho A Guarda Mirim É um projeto Que quer fazer isso Como o bispo relatou aqui E a gente foi Eu procurei o bispo Acrescentando as suas palavras Nesse projeto Que a gente trabalhou Lá na região É Na expectativa De muitos adolescentes Jovem aqui no bairro Sair profissionalizado Sair com uma profissão Aprender uma profissão Porque Nesse bairro Muitos já conhecem Onde o crime Muitas vezes Quer imperar Alguém abre as portas Para mudar essa visão E eu creio Que essa visão Vai mudar no bairro Vai ser uma visão De prosperidade Pessoas que aprenderão Profissões E aprenderão Aqui nessa Nessa escola profissionalizante Eu agradeço a todos E quero agora Pastor Para Antes Nossos Pestores Jesus Porque É O Pastor Me perdoa E o meu Vizco e Pastor Santo Faça a oração Final Deste Público Amém Pastor Senda Santo Jesus Jesus te Te ama Crianças Como Jesus Te ama Esse homem Era para estar morto E Jesus O curou Para estar aqui Porque vocês Porque vocês são muito Importantes E vocês representam O que Jesus Mais quer O evangelho Bem-vindo Eu quero pedir Eu quero pedir Eu quero pedir ao pastor Santo Para os seus Diáconos Trazer todas as Crianças Aqui em cima Pode ser Bisco Dutra E o pessoal Da liga Venham aqui Os pastores Que estão presentes Vem aqui Vem aqui Vem aqui as crianças Vem aqui as crianças Só vem aqui pelo pecado Envolve esse homem de Deus Aqui Pastor Dutra Os meninos Vem aqui Dar um abraço Nele Vem aqui Dar um abraço Para o pastor Dutra Fica de braço E se Jesus Mantenha esse homem Vivo Pastores Vem aqui Vem junto Desse homem Vem junto Isso Eu quero convidar a igreja A ficar em pé E estender as suas mãos Querido Deus Que lindo O testemunho Do teu evangelho Nós estamos vendo As tuas mãos Senhor E que privilégio Para nós Nesta tarde No nome Santo e bendito De Jesus Incendemos nossas mãos Sobre essas Crianças E pedir a tua Benção Sobre elas Não importa o nome Dela Senhor Se é a Sibeli Se é a Camila Se é a Vitória Se é o Mar Cada um É que precioso Para ti Papai Em nome De Jesus Nós incendemos Nossas mãos Sobre esse homem Que tem esse sonho De ver essas vidas Com a cidadania Resgatada Obrigado Senhor Por aquela tarde Que tu visitaste Esse homem Que tocou no seu corpo Na sua alma E no seu espírito Bem como a sua esposa Que lindo Senhor Fazer parte Fazer parte Desse agir Em qualquer Deus Mais lindo ainda A senhora Está nesta tarde Aqui Neste privilégio Que podemos Provocar Sobre essas vidas As tuas mãos Estendidas Sobre esse projeto Aqui na Vila São Luís Aguarda-me Resgatadora de vidas Resgatadora De cidadania Plantadora Do teu amor Plantadora Do teu caráter A cada homem A cada mulher Que se encajar Nesse projeto Que Deus pedia Com o pastor Sando A tua bênção A tua bênção Papai Em nome de Jesus Confirma Senhor Confirma Senhor Em nome de Jesus Confirma Senhor Em nome de Jesus E Senhor Repreende as trevas Em nome de Jesus Para que não veem Façam qualquer assíntia Esta obra Mas Senhor Que o teu amor O teu santo E bendito amor Em cada vida Aqui Senhor Seja real Esta tarde O teu amor Está sendo aqui Mostrado Nesta Atitude Neste ato Onde tantos Falam E nada praticam Mas aqui se pratica Do que se ama A Jesus Cristo Obrigado papai Dá saúde A todos nós Que a tua armadura Esteja em cada um De nós E nessas crianças E Senhor Nós rogamos por este lugar De norte a sul De leste a oeste O povoar Do teu reino Da tua majestade E da tua glória Reinando Senhor Reinando Senhor E trazendo libertação Salvação Senhor O teu amor E a tua graça bendita Papai Obrigado A todos nós Que estamos aqui Neste tempo Esta tarde Trazendo Senhor Esta ação Real e viva Do teu amor Obrigado por este privilégio Que tu nos dá Senhor Agradecemos a ti Em nome de Jesus E por este alimento Recebemos com ação de graças No nome santo e bendito de Jesus Nosso Senhor Amém Você pode dizer comigo Meu Deus Esta tarde Neste santo lugar Nós declaramos O teu reino Em mim Na minha família No meu bairro Neste projeto Nesta cidade Na minha pátria O meu Brasil Eu declaro É Do meu Senhor Jesus Cristo Amém 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 Aí atrás Tem um lanchinho Vocês podem se servir Fiquem à vontade Os diapos estão ali Os diapos estão ali Para servir as crianças